Enquanto esse velho trem atravessa o Pantanal As estrelas do cruzeiro fazem um sinal De que esse é o melhor caminho pra quem é o meu Mais um fugitivo da guerra Enquanto esse velho trem atravessa o Pantanal O povo lá em casa espera que eu mande um postal Dizendo que eu estou de um ponto bem vivo Uma Santa Cruz de la Cereia Enquanto esse velho trem atravessa o Pantanal Só meu coração está batendo um desigual Ele agora sabe que o medo viaja também Sobre todos os trilhos da terra Uma Santa Cruz de la Cereia Sobre todos os trilhos da terra Paulo Simões e Geraldo Roca também são duas grandes referências musicais A música Summa Turossense É maravilhosa essa música mais contemporânea Eu sou fãzão deles e de outros compositores de lá também Essa canção eu conheci com João Ais Quem me ensinou foi João Ais Um grande músico que passou por aqui, por Botucatu Ali no roteiro dos bares Eu também fazia parte desse roteiro De tocar na noite, né? Nos bares de Botucatu Foi um tempo muito bom E, poxa, o João já faleceu Faz uma falta danada E, poxa, me ensinou a cantar trem do Pantanal Ficava fascinado Toda vez que eu chegava num bar que ele estava tocando Quando eu pedia, naquele tempo, bilhetinho Garçom, manda lá um bilhetinho pro João Aí ele pegava o papelzinho e já olhava pra mim Dá uma sorrisão e mandava o trem do Pantanal Aí acabei aprendendo de tanto que eu pedia pra ele Viva Simões, viva Roca!